Muita gente trabalha e circula por aqui e no meio dessas pessoas tem sempre alguém com o sonho de fazer algo melhor pela nossa cidade. Por isso, nós montamos aqui um cenário e vamos perguntar ao povo, se você fosse prefeito de Fortaleza, o que você faria? Veja aí as propostas. Eu como prefeita, em primeiro lugar eu quero dizer para vocês que os camelôs estão na linha de primeiro lugar, não pode ser jogado fora, são gente e precisa trabalhar. Desarrumente eu agradeço a todos vocês, população de Fortaleza, 10 centavos, já ganhei. Está arrecadando dinheiro para a campanha, né? Vou dar mais moradia para o povo, segurança e todos os camelôs do centro da cidade vão trabalhar em paz e dignamente, ninguém vai atrapalhar eles ganharem, porque esse povo merece trabalhar. Eu quero um governo bom, eu quero você compreendo, a Fortaleza tem que ser boa, em que? Em emprego para a pessoa ganhar dinheiro. E aqui as pessoas não querem fazer dinheiro. Eu estou vendo aqui, quanto esse candidato... Olha, você tem um outro concorrente. O que é aquilo ali, Ricardo? Você tem outro concorrente. Olha, esse... Eu estou vendo ali uma cena. Olha só, tem um outro candidato ali, no meio da praça. Quem será ele? Eu acho que eu conheço esse moço. Dá licença aqui. Ei, peraí, você está atrapalhado. Eu acho que eu lhe conheço de algum lugar. Cabo Ré é o candidato que o povo quer. Não, mas você, dos malas, do Nabota do Povo, é candidato? Eu não estava querendo ser não, mas o pessoal estava me pedindo. Olha aqui, o pessoal está querendo que eu me candidato. Eu não vou ser candidato. Quero pedir licença para descer o nobre candidato ali, o nobre concorrente, descer para me dar o meu discurso, por favor. Olha, mas eu não sabia. Cabo Ré, você tem, assim, propostas? Você tem propostas? Minha comadinha, eu quero, antes de tudo, pedir licença ali para o meu concorrente. Me fala agora, sabe? Oi, meu compadre. Vou só aguentar aí só um instantinho, que eu vou agora dar meu discurso. Peraí, mas antes eu quero ver aqui esse santinho que você está distribuindo. Menino, isso é seu currículo? Esse santinho tem o meu currículo, inclusive tem um amigo meu aqui, que sabe tudo a meu respeito, meu cabo eleitoral, vai dizer aí um pouco do meu currículo. O que é que ele tem? Vou relatar um pouco da vida do meu amigo Cabo Ré. Nas circunstâncias que ele já passou. Cabo Ré, pessoal, eu peço a licença de vocês, só enquanto eu falo. Silêncio, pessoal. Só um pedaço da vida dele, Cabo Ré, ex-presidiário, já foi auxiliar de carroceiro, vendedor de borracha para panela de pressão. Pessoal, licença. Foi gigolô, garoto de programa, cafetão, avião e laranja. Peraí, mas também não vamos nos prender ao passado, não. Nem sei se foi o passado. Palma pra mim aí, palma pra mim aí, por favor. Eu quero dizer para os meus companheiros aqui da Praça da Lagoinha que eu sou o candidato certo. Eu quero relatar que eu fui o primeiro presidente da Ampla. O que é Ampla? A Associação dos Malandos da Praça da Lagoinha. Valeu, Cabo Ré. O povo anda desiludido com a política brasileira, é ou não é? É. Olha, o povo anda dizendo que procurar qualidades em político brasileiro é como procurar o lado positivo de uma TPM. TPM? Por acaso, você está se referindo a alguém, Cabo Ré? Não, a senhora está zangada, a senhora está zangada, é? Eu não estou zangada, não. A senhora está com a gota serena, é? Eu? Olha, é o seguinte, nós tivemos aí quatro candidatos e o Cabo Ré chegou aqui de repente, né? Quem vota na primeira candidata? Bom dia, pessoal de Fortaleza. Não. Segundo candidato? Quem vota nele? Não. Não. Eu não vou expulsar os camelô da praça. Terceiro candidato, tem algum voto? Não. Quarto candidato? Eu nunca assaltei ninguém, eu nunca roubei ninguém. Tem algum voto? Não. É o Cabo Ré. É. Cabo Ré, Cabo Ré, Cabo Ré, Cabo Ré, Cabo Ré, Cabo Ré. O Cabo Ré aqui está a sua vice-prefeita, vice-candidata. Eu quero agradecer o apoio de todos os meus colegas que estão pelo aqui, por mal de ter candidatado a Reimosa. A vice do Cabo Ré. Reimosa mesmo. Agora, dá um beijo na boca. Bom, então a parte vai pra você. Cabo Ré, você foi eleito do TV. E a nossa reportagem termina aqui. Mas a campanha do Cabo Ré está só começando. Eu vou deixar ele aí fazendo a campanha e tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri